A Bíblia, ou o mundo afora, ou onde que prega falando de José, fala que José é o tal sonhador. O José é o sonhador, aquele que sonhava os sonhos de Deus. E lá no finalzinho nós vimos que José, quando ele chegou na presença de Faraó para se cumprir, aquilo que dava para se cumprir na vida dele, ele tinha 30 anos. Irmãos, eu não sei quanto tempo você tem esperado. Irmãos, não sei quanto tempo você tem colocado o dinheiro de Deus na sua oração e nas suas pensões. O salmista, o salmista da vida, eu gosto muito desse versículo e deste capítulo do livro do Salmo. Capítulo 40, versículo 1, quando ele diz assim, esperei confiadamente no Senhor. É a palavra-chave, esperar confiadamente, esperar aderir aquilo que Deus prometeu. José tinha sonhado, ele tinha visto nos seus sonhos o que iria acontecer na sua vida, o que iria acontecer na sua carinhada. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, aquilo que Deus está preparando para você, vai abençoar pessoas lá no final em nome de Jesus. Principalmente lá na sua casa, principalmente aqueles que estão, que moram debaixo do seu pé. Amém? Principalmente essas pessoas, aquelas pessoas que muitas das vezes questionam o teu Deus. Aquelas pessoas que, como Jó amaldiçoou o teu Deus, como diz a mulher dele. Você vê que nem o nome dela apareceu na Bíblia, a mulher de Jó, nem o nome dela apareceu, amaldiçoou o seu Deus e morreu. Aí Jó diz, olha, eu saí nu, e não vou acordar. Eu quero dizer para você o seguinte, nessa noite, em nome de Jesus, o que Deus tem para a sua vida é grande. O que Deus tem para fazer na sua vida é imenso. Agora, não diga que Deus está demorando. Porque Deus não demora, Ele vem no momento certo. Ele vem no momento que mais precisamos, no momento que mais desejamos. Quando as coisas não tem a gente, Deus vem com recurso e abençoa as nossas vidas. E olha que a trajetória de José não foi fácil, irmãos. Tentaram matá-lo, julgaram no buraco, venderam ele para os medianitas, lá para os ismaelitas. Ele foi vendido lá para Potifar. Você conhece a história, se você não é amiga, o que aconteceu dentro da casa lá de Potifar. A mulher de Potifar queria engraçar com ele, mas ele temia Deus. Ele sabia em quem ele estava crendo, em quem ele estava precisando. O que ele tinha sobre a vida dele era grande. É o que eu tenho para dizer para você, é o que nós temos para dizer para você. O que Deus tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus, é grande. Oh, glória a Deus, aleluia. Fique tranquilo, fique tranquilo, porque o nosso Deus te conhece. Ele conhece o seu pensamento. Ele conhece o que se passa no seu coração. Ele conhece a sua dificuldade. Ele conhece o seu problema, aquilo que você está enfrentando. As lágrimas que você tem derramado. O choro, a Bíblia diz. O saldo 126, que o choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã, em nome de Deus. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Aquilo que Deus tem para a igreja. Aquilo que Deus tem para a vida de homens e mulheres. É grande, como teve e fez na vida de José. José foi perseguido. Ele teve problemas. Ele teve dificuldades. Na sua caminhada, na sua trajetória. O monstro não vai ser diferente. Jesus Cristo disse. Que neste mundo, nós vamos passar com aflição. Mas esteja um bom ano. Porque eu venci. Se eu venci, você também vai vencer. Aí você vai ser chamado mais do que vencedor. Tem Cristo. Jesus. Vai dar um patamar assim, meu pastor. Viu, irmão Pai? Aleluia. Ele ficou firme. Ele ficou esperançoso. Ele ficou confiante durante 13 anos. Sabendo que o rei que o poder dele vive. Iria cumprir na vida dele. Como cumpriu. Dando sabedoria. Dando entendimento. Dando compreensão. Para poder enfrentar as dificuldades. Os problemas da vida, irmãos. As coisas não são fáceis. Os dias estão sendo abreviados. Está aí uma crise no mundo afora. O que está acontecendo é fora. Nós temos que estar vigilante. Nós temos que estar confiante neste Deus. Por isso que nós gostamos sempre de recitar. E falar este versículo. Buscar em primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas. Os serão acrescentadas. No nome de Jesus. Oh, meu Deus. Irmãos. Nós temos que entender e compreender. Irmãos. A breve. Quando nós confiamos. Ou quando nós. Sonhamos. Os sonhos de Deus. Quando nós colocamos. Os sonhos de Deus. Para poder ser gerada. Nossa mente. No nosso coração. Sendo otimista. Para que as coisas aconteçam. Sendo sempre otimista. Embora vai ter muitos sambalais e topias. Como diz a pastora. Como tem muitas pessoas. Que vão chegar. E vai querer. Falar que não tem jeito. Que é impossível. Eu quero dizer para você. Aquilo que os impossíveis. Do homem. Impossível para Deus. Aquilo que o homem fala. Que não tem como. Eu quero dizer para você. Nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Que é possível. Em nome de Jesus. Coisa difícil. Não é irmãos? Até parece. História. Não é de cinema. Não é? A vida de José. Não é? Final feliz. Não é? Mas ele passou. Por lutas. Como nós vamos passar. Também por lutas. Nós temos que entender. E compreender. Isso. Em nome de Jesus. Amém. E Deus. Deu tanta sabedoria. Para José. Que durante os sete dias. Daquilo sonho. Que ele tinha interpretado. Do faraó. Ele goleu. Você sabe o que ele dizia? Prosperidade. Eu quero profetizar na sua vida. Em nome de Jesus. Não é somente. Prosperidade financeira. Não. Prosperidade física. E espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É irmãos. O diabo veio. Roubar, matar e destruir. E Jesus. Veio para que tenha vida. É vida. Em grande quantidade. É pecar isso. É ter dentro do coração. Irmãos. É colocar. A fé em ação. É gerar. Lá dentro do coração. O pensamento. Ser um otimista. Ser um perseverante. Ser um confiante. Daquilo que Deus prometeu. Ah, pastor. O Senhor não sabe. Como é que eu estou passando. Mas eu quero dizer para você. Eu não sei. Mas Deus te conhece. Ele sabe. O que você está passando. Por isso que você está aqui. Nesta noite. Por isso que você está ouvindo. Essa palavra. Por isso que você está ouvindo. E Deus vai te dizer. Espera aí. Um pouquinho só. O que Deus vai fazer. Na sua vida. Os seus inimigos vão aplaudir de pé. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Como que Deus é grande, irmão. Como que Deus é imenso. A ponto dos pontos se abalar. Diante da sua presença. Dos mares se encurvar. Diante dele, irmãos. Quanto mais os problemas. Eu quero dizer para você. Que os problemas foram colocados aí. Diante da ti. Foi para que você. Seja perseverante. É para você ser. Mais do que vencedor. Em Cristo Jesus. Deus vai fazer, irmãos. Deixa Deus fazer. Em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar. Em nome de Jesus. Tem muito tempo que eu não falo essa palavra. Deus não demora. Deus está caprichando. Deus está caprichando aí. No seu milagre. Segure aí. Em nome de Jesus. Agora que as pessoas que estão à sua volta. Que são pessimistas. Que são escarnecedores. Repreendem. Em nome de Jesus. Pegue a Deus. Para mandar fogo. Em nome de Jesus. Para destruir. Essas pessoas. Que só sabem. Destruir sonhos. E olha que José tinha os irmãos. De dentro da sua própria casa. Irmãos. As coisas são assim. Né. Eram os próprios irmãos. 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 Irmãos por parte de Pai. Que tentaram impedir. Aquilo. Que Deus tinha. Sobre a vida. Eu quero dizer para você. Nesta noite. Em nome de Jesus. Não permita. Que esse tipo de pessoa. Não permita. Que esse tipo de pessoa. Venha a algum lugar. Diante de ti. Não permita. Que esse tipo de pessoa. Chegue perto de você. E fale assim. Ah. Isso é difícil. Ah. O Zulano de tal. Estava assim. Não deu conta. Eu quero dizer para você. Em nome de Jesus. Como profeta de Deus. Sobre esta igreja. Segura firme. Porque Deus. Irá fazer. Na sua vida. Em nome de Jesus. Milagre. Para Deus. Aleluia. Não é só financeiro. Não é espiritual. E faz. Não é espiritual. Nós mudamos até a palavra. O tempo de Deus. Esta igreja. O tempo dos pilares. Daquilo que os nossos olhos. Ainda não viram. Aquilo que os nossos ouvidos. Ainda não ouviu. Ah. Irmão. Deus. Você vai ver. Os seus olhos vão ver. E os teus ouvidos. Vão ouvir. O que Deus. Está fazendo. Nesta igreja. Em nome de Jesus. Deus é grande. Deus é imenso. Deus é poderoso. E ele não mudou não. Irmão. Irmão. Né. Faça igual o irmão ali. Entra no seu quarto. Fecha a porta e ordem. Oh glória a Deus. Com loucura não. Com loucura não. Com gente. Por favor. É. Às vezes. A gente passa por alguns problemas. E repete. Aí as pessoas falam. Por que comigo? Por que de novo? Eu quero dizer para você o seguinte. Porque Deus tem coisas. Grandes para fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Nós gostaríamos que você recebesse isso aí. É de Deus. É de Deus. É de Deus. É de Deus para a sua vida. O nosso Deus é Jeová. Rafa. Deus que cura. Ele é o médico dos médicos. É o Deus que sara. É o Deus que cura. Aquilo que é impossível para o homem. É possível para Deus. Aquilo que a medicina fala que não tem como. Eu quero dizer para você. Que há jeito sim. Em nome de Jesus. Ah, pastor. A minha causa está na justiça. Mas está difícil. Oh, pastor. Já teve uma sentença que não foi muito favorável. Eu quero dizer para você. Se você confiar e colocar Deus em primeiro plano. Ah, você vai ver o que vai acontecer. Em nome de Jesus. Ah, o juiz vai ficar maluco. Ah, aquelas pessoas do direito ali. Elas vão cá. O que aconteceu? Olha só o que Deus. Ah, irmão. É grande. É imenso. Em nome de Jesus. Eu tenho que acreditar, irmãos. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que confiar. Eu tenho que aderir aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Para a vida da igreja. O que Deus prometeu na vida do Ipuxo Zé. Ele cumpriu porque ele foi o temente. Ele confiou até o final, irmãos. E lá no final, toda a sua casa, toda a sua família alimentou do bem e do melhor. É o que Deus quer para a nossa vida. Por isso que o salmista diz. Já fui moço. Agora já sou velho. Ah, não vê ainda nenhum justo passar necessidade ao mendigado pão. Ah, irmãos. Deus é justo, irmão. Ele faz justiça. Ele vai fazer justiça na sua vida, nos seus negócios, nos seus bens. Na sua vida sentimental. Na sua vida profissional. Na sua vida pessoal. Na sua vida conjugal. Você creia nisso? Em nome de Jesus. Deus é Deus de família. Deus é Deus de pessoas. O agrado de Deus é estar junto com pessoas. O agrado de Deus é abençoar pessoas. É trazer à existência. Aquilo que o homem não tem condição de fazer. Aquilo que o homem não pode fazer. Porque o homem é limitado. Mas Deus não é limitado, irmão. Ah, irmãos. Nós estamos dando em nome de Jesus. Mas nós queríamos tanto mesmo em nome de Jesus. Que você impregnasse isso na sua mente. No seu coração. E fazesse valer esta palavra na sua vida. Aí você vai subir aqui em cima. Deixa eu dar. E vai dar o seu testemunho. O que Deus fez na sua vida. O que Deus está fazendo na sua vida e na sua casa. Coloca. Seja um ouvinte praticante. Daquilo que você ouve em nome de Jesus. É o pastor que está dizendo. Agora é. Mas está escrito na palavra. É Bíblia. Que nós devemos ser ouvintes praticantes da palavra. Amém. Se Deus prometeu. Irmãos. Por isso que a Bíblia fala que sem fé. Olha como Deus é bacana demais. Sem fé é possível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? E olhe bem. Quando você agrada a Deus. Fé. Né? Fé. Se você tem fé. Aí o que Deus faz? Milagre. É o que Deus está fazendo na sua vida. É o que Deus tem para fazer. Aqui hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus já pagou um preço grande na cruz. Ele pagou um preço imenso na cruz. No último suspiro. Ele disse. Está. Consulado. Em duas mãos. Entrega. Aleluia. 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 O que você precisa já foi feito. Agora eu tenho que ser interessado. O interessado é você. Porque Deus já fez. O seu priláculo já foi preparado. Agora somos nós que temos que tomar posse. Somos nós que precisamos de fazer por onde? Gerar o milagre. De dentro e para fora. No nome de Jesus. As pessoas acham que às vezes a gente é bem maluco. Acabou assim o senhor vem falando em gravidade dele. Eu estou grato de Deus, irmãos. Deus tem que fazer da minha vida grande. Tem que fazer por onde? Você tem que fazer por onde? Você tem que querer. Você quer? Você coloca em meio aonde, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus também. Essa capa aqui do saldo. Não queria nem estar aqui na igreja hoje. Esse monte de cara aqui. Um corpinho fixo. Não queria estar aqui não, irmãos. Mas eu fiz a vontade do Espírito. Porque Deus tinha algo para fazer na minha vida e através da minha vida para adençoar a vida de pessoas aqui nesta noite. Meu corpo fixo não queria estar aqui não. Mas o meu Espírito vem no nome de Jesus. Você pode louvar a Deus primeiro para isso? A tua alegria. A tua alegria. A tua alegria. A tua alegria. Oco. Aleluia. Os planos de Deus são perfeitos na sua vida em nome de Jesus. E se você que está aqui nesta noite, está com alguma dificuldade, algum problema, alguma enfermidade. Que você possa colocar onde está a sua enfermidade. Se você puder colocar em direção onde está a enfermidade. Que você possa colocar em direção ao seu coração. Ou na sua cabeça, sobre a sua cabeça. Ah, pastor, eu não vou enfermo, não tenho problema nenhum. Mas se você quiser representar alguém, alguém da sua casa, da sua família. Agora é hora, é momento. Deus está movendo as águas em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, mas que você abra a tua roda também. Esta boca abençoada de Deus te deu aí em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai. O Senhor é um Deus grande e poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor fez todas as coisas primeiro, para depois colocar o homem sobre esta terra. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é o médico dos médicos, o Deus que sabe, o Deus que cura. O Senhor pode penetrar onde o homem não pode penetrar. Onde o homem não pode ir, onde o homem não pode tocar. Que o Senhor toque agora com as tuas mãos poderosas. Com as tuas mãos que curam e que salam. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Deus que sala, sala agora meu Pai. As feridas, desde de novo agora. Arrancando toda a enfermidade. Arrancando todos os caroços, todos os pulmões agora. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor possa passar com as mãos agora. Do ombro, da cabeça, dombro, dos pés. Toca nos ossos, nos músculos, nos nervos, nos órgãos e pais, no coração. Toca agora nos rins. Toca no vaso, no estômago, no intestino reto, no intestino grosso. Toca agora nas fãs, no coração. Toca agora, meu Pai, na circulação. A parede gestivo. Em nome de Jesus. Oh meu Deus, faça tuas mãos agora. Toca agora nessa viva. Toca agora de maneira poderosa, meu Deus. Arrancando cansaço nas pernas. Dores nas costas. Ah meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Artrose, aflite. Em nome de Jesus Cristo. Se é curado agora. Se é sarado agora. Em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus e meu Pai. Deixe-me ter uma causa da justiça. Ah meu Deus, que já receberam com as intenções. Desvalorável. Oh Senhor dos exércitos. O Senhor é João Amici. O Senhor é nossa justiça. Entre agora, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Com a justiça do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Sobre esta vida agora, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Oh Pera, Senhor. Seja o advogado dos advogados. Com a justiça. Com o juiz dos juízos. Que tu és. Em nome de Jesus Cristo. Trabalhe agora, meu Pai. Nesta vida. Trabalhe agora. Nesta casa. Nesta família. Espírito de incompatibilidade. Espírito de confusão. Espírito de briga. Nós repreendemos agora. Pelo poder que é no nome de Jesus. Pelo poder que é do sangue de Jesus agora. De todo o mal das trevas. Caia agora. Em nome de Jesus Cristo. De tudo aquilo que não presta. E não provém de Deus. Tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Se porventura. Está sobre esta casa. Está sobre esta família. Com a justiça hereditária. Que tem acompanhado esta família. De geração em geração. Meu Deus. Meu Pai. Agora. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos unindo a nossa fé agora. Em nome daquilo que está na cima de todos os homens. O nome de Jesus. Jesus de Nazaré. Meu Deus. Opera. Sobre esta vida agora. Em nome de Jesus Cristo. Torca meu Pai. Em todas as tralhas. Em todas as tralhas. Mas. Onde eu vou me ser. Que eu não vai ter levado pelo homem. Que o Senhor. Que eu venha com a justiça agora. Que o Senhor. Praga a bondança. Que o Senhor. Praga a Maria. Que o Senhor. Praga a Senhor. Em nome de Jesus Cristo. A paz. O amor. Ó meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Comunhão. Para dentro desta casa. Para dentro deste mar agora. Nós nos vamos. Como filhos e filhas do Senhor. Como profeta. Como ministra. Tua palavra. No Teu Evangelho. Nós colocamos diante do Senhor. Pai. Para que o nome do Senhor. Seja salvado. O Senhor. É o Deus. E o Deus. É o Deus. O Senhor. É o Deus. É o Deus. Eu não sei quanto tempo. Meu Pai. Que esta pessoa. Está passando alguma dificuldade. Algum problema. Na sua vida. Meu Deus. E meu Pai. Nós pedimos ao Senhor. Agora. Deus querido. Nós unimos aqui. Pai. A nossa oração. Para que o Senhor. Um novo sobrenatural. Que ele possa receber do Senhor. Que ele venha ser agraciado pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Com aquilo que ele necessita. Com aquilo que ela precisa. Em nome de Jesus Cristo. Desde já Senhor. Nós te louvamos. Com a certeza da vitória. Nós ficamos aqui. Na terra. E pedimos ao Senhor. Que o Senhor esteja em pé nos céus agora. As bênçãos. Sobre esta vida. Esta casa. Esta família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Passa assim com as suas mãos. Repita com as suas mãos. Senhor meu Deus. Senhor meu Pai. Eu ouvi. Nesta noite. Que o Senhor. É o Deus. É o Deus. Imutável. Imutável. Que o Senhor. É o Deus. É o Deus. Pouco poderoso. Meu Deus. Nos ajude. A confiar. Confiar. Mais. No Senhor. Porque eu sei. Quando eu confio. Nos milagres. Acontece. Por isso. Meu Deus. Em nome de Jesus. Eu tomo posse. Mas assim. Eu tomo posse. Aquilo. Que eu preciso. Que eu necessito. Sobre a minha vida. Sobre a minha casa. Sobre os meus negócios. Sobre a minha família. Sobre o meu ministério. Sobre a minha igreja. Sobre os meus pastores. Sobre a minha igreja. Sobre a minha igreja. Em nome de Jesus. Desde já. Eu te louvo. Dois e adorqueça. Da vitória. Sobre a minha igreja. 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 Aleluia. Pode se acertar. Aleluia. Irmãos. Quando você vai preparando o seu tício. E a sua oferta. Eu vou avisa. Eu vou falar o meu pastor daqui a pouco. Vai falar o que ela tem para falar. Quantos homens nós temos aqui? Por gentileza. O irmão pediu para me dar um recado. Eu vou ver mais homens aí. Eu não sei o que você vai. Nós vamos morar forte aqui. Se você pode. Se você pode. Em nome de Jesus. Eu gostaria. Em nome do puto. Te dou uma palavrinha. Pequena. Rapidinho. Você pode ficar tranquilo. Porque eu não ouvi sem microfone. Não. É sobre os homens. Está bom? Glória a Deus. Você que vai me ensinar e ofertar. Saia do seu lugar. Vem até a frente. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar consagrando a Deus. Aquilo que é de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e amado Pai. eis a tua igreja de conformidade com aquilo que está escrito na tua palavra, Senhor. Trazei todos os tísicos e a casa do tesouro para que haja no tílio. Meu Deus e meu Pai. Nós pedimos ao Senhor. Para que o nome do Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Que o Senhor possa abençoar de uma forma extraordinária. A vida daquele que é desinista, fiel. Aquele que é ofertante, fiel. Da tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Repreenda-se o migrador, o destruidor e o cortador da vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor, para a glória do teu nome. Que o Senhor possa abençoá-los de uma forma poderosa. Em nome de Jesus Cristo. Nós consagramos ao Senhor. Para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Amém. E amém, Jesus. Vem, irmãos. Quando a gente fala desse homem. E o Senhor, repreenda os gafanhotos. Migrador. Cortador. E destruidor. Olha o pastor, está faltando um. Ah, está faltando um, pastor. Só falam só três, só quatro. O devorador, irmão, é através do seu dízimo, da sua oferta. Não existe oração, tá bom? Se você não sabe, fica sabendo em nome de Jesus. O devorador é só através do seu dízimo. Na hora que você deposita o seu dízimo ali. O devorador é alulado da sua vida em nome de Jesus. Está bem? Acho que não é fácil. Ministério das Mulheres. Aleluia! Aleluia! Pedrão, você vai... Não, eu choco as pernas. Pedrão, só vai ter que ver aqui. Você vai louvar. Pode louvar, irmão! Eu quero falar. Pode louvar. Você vai ouvir. Você vai me... Não, eu não tenho... Não, eu não tenho... Eu sou. Eu vou me aí... E aí